Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Com a sensação de que escolhi errado Que tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto da pele De beijar de língua E a gente só briga 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 Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Joga essa mão pro céu Simônio Mendes Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga E a gente só briga 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 Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Se eu ficar mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga 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 Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Tô com a sensação de que escolhi